Foi isso, a carta rara leandária. Fefe! Bom, galera, ontem aconteceu uma coisa muito legal. Na real, hoje, foi hoje que a gente tá gravando isso, né? Hoje, aconteceu algo muito legal. E, por que não comemorar da nossa maneira, não é mesmo, Evesel? A gente resolveu fazer uma tag aí pra Anitta, né? Homenageando ela, que ela pegou, cara, top 1 no Spotify mundial, velho. Isso pra um artista, né? Pra um músico. É, hoje em dia, maior conquista. É, cara, assim, tipo, profissional que tu se realiza, pra tu se realizar. Tirando Grêmio, esse tipo de coisa. Coisa pra tu, como se fosse também um videoclipe no YouTube há uns anos atrás, né? Pegasse top 1, mas assistidos e tal. Mas, enfim, e pra quem não sabe, cara, a gente gosta bastante da Anitta. A gente tem, a gente até gravou já. A gente gravou uma paródia, assim, cara, eu nem ouvi essa música dela, sabe? Querendo um pedaço da Matadita. A Matadinha. A Matadita. A Matadinha. É, não pude escutar, então, ela gostar da pessoa dela, cara. É, sim, sim. Eu não tenho nada contra. Ela tem muitos haters e tal. É, então, só pra falar, meu. Tipo, a gente ficou feliz por ela, né? Sim, por ser brasileira, né? Uma conquista pro Brasil. Apesar da música não ser em português, né? É, fazer o quê, né? Ela mais latina, pegada e tal, né? Mais reggaeton, que a gente chama. Mas, cara, top. Top demais. E a gente fez, então, a tag envolver, né? Isso. Mas, antes, gostaria de me abrir um pouquinho aqui com vocês, galera. Olha só, cara, que legal uma pessoa conquistar algo tão gigantesco por conta dos brasileiros aí que estão se unindo. É uma pessoa que trabalha tanto desde sempre. Acho que, por isso, rola uma identificação com a Anitta, porque tem muita postagem dela, assim, sempre, tipo, eu vou conseguir, não sei o quê. Porque ela, lá no passado, poxa, ou no piscinão de ramos, vão aparecer, não sei o quê. Olha, tipo, e ela batalhando, batalhando. E eu me vejo muito nisso, tá ligado? Sim. Não, tipo, ah, fazer sucesso, estrondoso. Mas, cara, aqui estamos... Vídeo todo dia, velho. Sim. Eu tô postando um conto por mesmo, KDT, pra ver se as editoras me olham, se é uma alguma agência literária. Pô, esse cara tá trampando, meu. Esse cara tá fazendo um bom trabalho. E olha que a gente vai atrás, né? É, o pessoal tá curtindo o que ele tá fazendo. Vamos agenciar esse cara, vamos publicar esse cara. Cara, ó, meu, tipo, no fim, é nós por nós, né, cara? Então, eu me vejo muito nisso e, pô, eu tô muito feliz por ela e eu sei que um dia eu vou chegar lá também, né? Então, galera, deixa o like aí já nesse vídeo que, pô, tu já vai ajudar muito e é de graça. E, cara, a gente tá postando vídeo todo dia, velho. A gente foi se vacinar agora, terceira dose, a gente teve reação, nós dois. A gente tomou AstraZeneca, né? É, a gente tomou AstraZeneca e, cara, a gente... O cara teve a tacardia, né? Tinha a tacardia. Pô, gente, pô, muito tenso. Foi bem tenso. E daí, nesse meio tempo também, a gente resgatou um gato que foi atropelado. Tá aqui, vou mostrar pra vocês. Tá tendo uma vaquinha, inclusive, é o primeiro link na descrição, tá? Porque tá tendo muito gasto aí, é um dinheiro que a gente não tem, ó. Tadinho. Tão vendo as pernas dele toda atrofiada, não tá caminhando, o Maia não caminha. Mas, ô meu, a gente tá fazendo de tudo aí pra salvar esse gato e trampar, né? Que a gente precisa ganhar grana pra... Tipo, além de vídeo todo dia, é live todo dia. Eu faço seis horas de live, hoje ele fez nove horas. Hoje, tá louco. Então, pô, a gente trabalha muito, né, cara? É muito. E agora estamos com um novo amigo aqui em casa e, ô meu, é tipo, é cuidado 24 horas por dia. E muito gasto também, né, gente? É, eu fazendo live, ele dá um barulhinho na caixa já. E pra... Ainda a outra condição desse gato, ele é surdo, tá? Então, tipo, cara, um cuidado muito especial pra ele, né? Então, quem puder ajudar na vaquinha aí, pô, tem uma galera que tá ajudando. Se tu ajudou na vaquinha e tá vendo esse vídeo, muito obrigado. Obrigado, obrigadão, hein? Desculpa aí a intro tão longa, velho, mas é que, tipo, cara, a gente... Cara, eu tô muito feliz pela Anitta. Sim, sim. E eu sei que um dia o meu livro... Cara, podem gravar aí a tela, um dia o meu livro vai estar nos mais vendidos do Brasil. Boa. E um dia também vai estar nos mais vendidos do mundo. Boa. Pode anotar isso. Anota aí embaixo, que eu também anoto isso, mas que o meu também será um dos mais vendidos. Isso aí. E esse livro já tem nome, é o Refúgio da Arte. É o meu próximo livro aí que eu vou lançar pra uma editora, né? Tô procurando, pra vocês terem noção, já fazem cinco anos editora pra esse livro. Então, né, a gente não desiste mesmo, gente. O meu pode ser qualquer um, em um dos... Eu acho que eu tô escrevendo, acho que nove livros diferentes agora, tipo, ao mesmo tempo, né? Não para, não para. A gente não para, velho. A gente gosta muito de criar. Gente, foi muito legal ver um criador, assim, que, tipo... Tem um começo que nos lembra, de certa forma. O cara conquistando tudo, né, meu? Isso é foda, cara. Foda. Então, a gente, pô, meu, vamos fazer uma tag pra Anitta. Esse, por mais que a gente não escute as músicas e tudo mais, vamos comemorar aí da nossa maneira. Vai ser muito legal. É uma tag curtinha. Então, vocês vão... É, e podem fazer também no Insta e tal, nos marcam lá, no BookTok. Dá pra fazer em vários lugares, cara. Então, bora engajar essa tag aí. Então, sem mais enrolações... Bora pro vídeo. 1. O livro O Primeiro Lugar do Seu Coração. Exatamente. E, cara, quem acompanha aqui todo dia, né... Já sabe. Já sabe que é Musashi Deiji Yoshikawa. É uma obra japonesa que conta a história em ficção... É uma ficção histórica, na verdade. O que o Eiji Yoshikawa escreveu sobre Miyamoto Musashi. É o maior samurai de todos os tempos. O cara é incrível. Ele tem um livro também, o Musashi. O próprio Musashi escreveu um livro. Que é o Livro dos Cinco Anéis. Muita gente confunde esse livro aqui, o Musashi do Eiji Yoshikawa, com o Livro dos Cinco Anéis. É duas coisas completamente diferentes, tá, galera? Então, esse é o meu livro favorito, né... O Primeiro Lugar do Meu Coração é Musashi Deiji Yoshikawa. Inclusive, quero reler ele em breve. E o Primeiro Lugar do Meu Coração, não é novidade pra ninguém... A Divina Comédia, de Dante Alighieri, um livro italiano... Que moldou a língua italiana... E, por que não, o português também, né... Que veio aí desse italiano que ele escreveu aqui na Divina Comédia. É um livro muito à frente da época, muito ousado. Tem todos aí os seus estudos com o número 3, a numerologia número 3. Tem o Inferno, o Purgatório e o Paraíso. O Inferno de Dante gerou um adjetivo só dele, que é o dantesco, né... Pra coisas, assim, muito horrendas, pelo que ele escrevia aqui nesse inferno dele, né... Então, moldou... Cara, é o livro, eu acho, mais... Não adaptado, mas referenciado do mundo, sabe... Então, cara, Cavaleiros do Zodíaco, Inferno tem referência. Cavaleiros do Zodíaco, tem Inferno do Dan Brown... O que mais aí, cara? É muita coisa, é muita coisa mesmo que faz referência. Aquele jogo Dante de Inferno também... O Dan My Cry, os personagens, né... Então, é muita referência mesmo, cara, do Dante aí e sua divina comédia. Dois, um livro nacional que se sobressai aos internacionais. Eu vou falar aqui do Suicidas, do Rafael Montes. Que pra mim, cara, isso aqui é... Acho... Não, tenho certeza que é o melhor thriller que eu já li na minha vida, né... E um dos melhores livros de terror, né... Ele é um thrillerzão, assim, investigação mesmo. Com terror, né... Um terror muito forte, muito visceral. E, cara, eu curto muito isso. E o Rafael Montes tem muito disso na escrita dele, né... Todos os livros dele são meio que thrillers. Sim. Tem sempre um baita de um plot por trás. E esse aqui, pra mim, é o melhor deles, né... O Suicidas. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro que ele lançou, cara. Tipo, na minha opinião, é o melhor, assim... Do lado do Jantar Secreto. Sim. Incrível esse livro, muito bom mesmo. E, no meu caso, eu peguei o livro Casos do Romualdo. Que foi lançado próximamente, aí, de Simões Lopes Neto. Um dos maiores autores do pré-modernismo do Brasil. E o maior autor do Rio Grande do Sul, né... Que já existiu no Rio Grande do Sul. Então, ele foi compilado em vários jornais. Ele lançava em jornais, sim. Em cada conto, é um livro de contos, desse personagem aqui, o Romualdo. Que ele conta esses casos dele, que são, assim, coisas bem extravagantes. É um personagem que tá numa roda de amigos, contando umas histórias extravagantes que, obviamente, são mentiras, sabe? O cara é um mentiroso, conto mais. Mas, assim, que ele mente demais sobre as coisas. Aumenta em 200, 300 vezes, sabe? Todo mundo já conheceu o Romualdo. É, então, existe, sei lá, em qualquer grupo de amigos, tem o Romualdo. E, também, ele, sendo pré-modernismo, ele entra muito nessa pegada do modernismo. Porque ele é muito cheio de nuances e muito surreal em alguns pontos, sabe? Até meio dadaísta em outros. Então, ele é um livro à frente do seu tempo, também, por causa disso. E, até, levando em consideração o gênero dele, que, querendo ou não, é comédia. Né, essa comédia de ser engraçado mesmo. É, cara, sobressai demais aos livros internacionais de comédia que eu já li. Então, por isso que eu tô trazendo ele aqui. 3. Um livro com cena hot marcante. Né, pegamos isso aí porque é explícita a letra, né? É, tem partes aí explícitas que precisam ser... Quando vai pra rádio e tudo mais, elas são adaptadas, né? Bom, galerinha, eu peguei aqui a Revolta de Atlas, da Ayn Rand. Que, cara, tem uma cena aí... Umas quantas? É, tem várias. Uma em específica, muito marcante. Ela é explícita, né? Sim. Tipo, é muito selvagem. É selvagem, mas é poético ao mesmo tempo. É animalístico, mas é muito bonito. É bonito. Ela é narrada de uma maneira muito bonita, essa cena, né? Que é... Não posso falar porque é spoiler, mas... É bem legal, gente. Bah, é muito show. Esse livro aqui vale muito a pena. Apesar de eu não concordar, né, com a questão política do livro. Tipo, passa bem longe do que eu acredito. Mas é um livro muito bom, cara. Muito bem escrito, né? Pra época que ele foi lançado e tudo mais. Muito... Muito doido, cara. A história desse livro aqui é muito doida mesmo. E é um livro só, tá? Ele tá dividido em três. Porque ele é um grande, grandioso livro. Assim como o Sajka, eu trouxe antes, né? São três livros, mas porque estão divididos. É um só. E pra falar de um livro com cena hot marcante, eu trouxe Os Robôs da Alvorada, de Isaac Asimov. Isaac Asimov, ele nos livros dele, ali até os anos 70, início dos anos 70, ele era muito criticado por ter histórias, digamos assim, assexuais. Ele não trabalhava isso, sabe? Essas coisas tipo, ah, era o cara que era marido da mulher, e ficava por isso, sabe? Porque ele nunca foi um cara descritivo, né? Assim... É. Ele sempre se passa por diálogos. É, sim, sim. É bem diferente. Mas... Ou tipo uma cantadinha aqui, né? Que nem tem o Ibrin Weiss em fundação. E ele foi muito criticado por causa disso. Então, ali nos anos 80, final dos anos 70, ele meio que ligou o foda-se, sabe? E falou assim, tá, então vocês querem isso, eu vou trazer pra vocês, eu vou trazer de uma forma bem bizarra também, que é através desse livro aqui, que é Os Robôs da Alvorada. Gente, cara, não chega a ser uma cena hot, assim, tipo... É mais um cara descobrindo que uma mulher, ela tinha relações sexuais com o robô dela, né? E ela vai contando em detalhes como é, mas de uma maneira meio didática. Assim, pra mostrar a funcionalidade de um robô quanto a isso. Que pode prover prazeres ao ser humano, sabe? Então, tipo, é muito doido, cara. Ele faz essa coisa que, querendo ou não, é visionária pra época, né? Porque hoje tem gente que usa desses recursos, né? Recursos autômatos, digamos assim, pra sentir o prazer. Isaac Asimov previu muitas coisas, galera. Ele previu muita coisa, e essa não deixa de ser uma delas. Vibrador, né? Então, aqui no caso era um robô que satisfazia, né, as necessidades sexuais dos humanos. Enfim. Então, é por isso que eu trouxe ele. Só que é legal, tipo, né? Aquele hot, ai meu Deus. Tipo, é bem didático, sabe? É uma mulher sentada falando com o defetive. Tô sanando as curiosidades e as dúvidas dele. Porque ele é bem, tipo, como assim, sabe? Tipo, ele dá uma fala, não, é assim, é assim, é normal, não sei o quê. Então, por isso que eu trouxe esse livro. 4. Um livro envolvente. Envolvente. Que você gostaria de ver nos mais vendidos. Cara, eu não poderia trazer outro, senão um do meu irmão aí, cara. Já lançou dois livros de maneira independente, né, galera? Que é O Origem do Além, já não tem mais esse pra ver. Sim. E A Valsa Eterna, e é esse que eu gostaria de ver, né? Nos mais vendidos. Porque esse é um livro, o tamanho dele, curto. Um livro com plot. Ele é um livro até bastante comercial, cara. Então, eu gostaria muito de ver ele. Eu sei que, tipo, se uma editora publicasse ele, eu sei que ele seria super bem recebido, sim, e tudo mais. Se eu não livrasse. Mas pode ser também na Amazon, tá, gente? Esses livros estão na Amazon. Então, se quiser fazer com que a gente seja um dos mais vendidos da Amazon. Kingdom Unlimited. Tá no Kingdom Unlimited. Se quiser que eu seja um dos mais vendidos da Amazon aí, tá no Kingdom Unlimited, procura a Evesel também, compra só R$5,99. Falando nisso, tem conto novo do Nifrido, hein? Boa. Saiu conto novo do Nifrido, A Cafeteira. Falando em Nifrido, eu também peguei um livro teu, cara. Boa. Que eu gostaria de ver nos mais vendidos. Gente, não é combinado isso. A gente não combina os livros, tá? Então, eu peguei Catarina, aqui a colar o dentro da televisão fora dela. Escreve Catarina, eu acho, na Amazon o que tu acha. Tá um pouquinho mais caro esse livro. Ele é todo ilustrado. Ele teve um custo caro, apesar de ser um e-book, né? E é muito bom. É muito... É isso que eu falo do envolvente. Ele é um livro que passa bem rápido, assim, e ele tem essa coisa de tu querer devorar ele logo. Que ele tem algumas loucuras no meio, e tu fica meio que, nossa, onde é que vai dar isso? Tu vai criando umas teorias, tipo, será que vai acontecer isso com essa criança? O que será que vai acontecer com esse... Sei lá, não quero dar spoiler, sabe? Mas ele é muito envolvente. Então, por isso que eu trouxe ele, e gostaria, sim, de ver ele nos mais vendidos. Então, na boa, gente, vocês podem dar essa ajuda aí. Esse livro custa quanto? R$ 9,90. R$ 9,90, cara. Muito barato. O e-book, tu pode ler pelo celular, tu pode ler pelo computador. Não precisa ter o Kindle. E o Kindle Unlimited também, quem assina o aplicativo, que seria a Netflix dos livros, pra quem não sabe, também tem lá. E os meus livros também, né? A Valsa Eterna, tu pode comprar por R$ 5,99 também. E por último, R$ 5, um livro que popularizou por causa da comunidade literária. É legal, né? Tem vários livros pra trazer aqui. É, mas assim, a gente pegou essa... Fez essa tag, por último, porque ficou no top 1, porque vários influencers se juntaram, né? Teve o Kazé, teve, cara, muita gente ali que se juntou. Grandes marcas também. Grandes marcas pra impulsionar e deixar no top 1, sabe? Por ser brasileiro, assim, o negócio. Então, é por isso que a gente veio trazendo. Não é um livro brasileiro. A gente até pensou, um livro brasileiro popularizou por causa da comunidade literária. Mas aí teria duas perguntas falando de livro nacional, né? Então, a gente resolveu deixar assim. Até porque a música não é em português, lembrando mais uma vez. E eu trouxe Daisy Jones and the Six, né? Podia trazer qualquer um dessa autora, né? Ela é um fervo aqui pro bookverso, né, cara? Tipo, o Booktalk, falando bem dela, o Booktube, o Booktweet, blogs, tudo, meu. E, tipo, não... Não tem nem o que falar, meu. É bom mesmo. É muito bom, cara. E tem a ver com música, né? É legal que tu pegou esse livro. E aí, cara, eu, quando eu li isso aqui, eu fiquei por meses só escutando o Fleetwood Mac, né? Que a Taylor Jenkins Reid escutou, né, o álbum Rumors pra escrever... E teve essa ideia de escrever esse livro, cara. Muito legal. E foi bem o que eu vi durante a leitura, né? A banda Fleetwood Mac. Então, galera, leiam esse livro. Ele é incrível. Cinco estrelas favoritadas. E eu vim falar de Flores para Algernon, que esse livro foi um boom de vendas após um vídeo da Pan Gonçalves, onde ela se emociona por causa desse livro. ele realmente é muito emocionante. Então, vários booktubers começaram a falar desse livro também. E ele foi um sucesso de vendas aí da editora Aleph. Ele é do autor Daniel Kiss. E, cara, é uma ficção científica muito, muito legal sobre um experimento, digamos assim, feito numa pessoa que tem uma deficiência mental, entendeu? Então, esse que é o plot, o Algernon, ele é um ratinho de laboratório que fica ali nos experimentos com ele, entendeu? Então, é muito emocionante mesmo o livro em algumas partes. Só que, pra mim, se destaca mais a parte da ficção científica, que eu gosto mais, né? É uma ficção científica que é até um pouco crível, sabe? Não é nada fora da curva e a trama. Cara, nossa, é muito bom, muito bom mesmo. E ele é, tipo, romance epistolar por diários, né? E o protagonista é o Charlie Gordon, né? Então, ele começa escrevendo, assim, cheio de erros de português, porque não sabe escrever tipo, março com dois S, talvez, sacedilha e tal. E, enfim, vai, sabe, tipo, tu vai estranhar no início, mas, cara, é muito, é muito legal, cara. Oi, é muito legal e faz parte do plot, sabe? Essa escrita errada também. Então, na boa, que se não leu, ainda, bora ler. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado da tag, façam também essa tag, estão convidados a fazer, qualquer um que queira fazer ela, e deixa o like no vídeo. E seja membro, cara, isso ajuda demais, tá? Ser membro aí, que estamos precisando, que no YouTube a gente não ganha quase nada com as propagandas, também estão ganhando muito aí com os membros, seja membro, tudo mais. E também vamos, vamos deixar aí, né, já, o primeiro link na descrição para ajudar o Thelma, e vou mostrar ele de novo para vocês. É a vaquinha, né, e, cara, atualizada diariamente com os gastos que a gente tem com ele, porque realmente é muito gasto, e a gente não tem esse dinheiro. Olha, é um gatinho muito bonitinho, muito fofinho, e, coitadinho, cara, ele é muito, muito, muito queridinho mesmo. Então, bora ajudar e fazer de tudo para ajudar esse gatinho, que daqui a pouco ele vai, vai ter a cirurgia das pernas dele. Então é isso, galera, brigadão, forte abraço e... até mais!